O Ministério Público detalhou na investigação a participação de cada um dos envolvidos na manipulação de resultados. O chefe do esquema é Bruno Lopes. Neste print aparecem os nomes dos atletas, o time em que cada um joga e o valor que deveria ser depositado caso o lance combinado no jogo fosse cumprido. Poderia ser pênalti, cartão amarelo ou expulsão. De acordo com o Ministério Público, o grupo teria atuado tanto no Campeonato Brasileiro da Série A quanto na Série B e em campeonatos regionais. Em duas rodadas do Brasileirão, pelo menos cinco jogos foram manipulados. Os valores negociados com os jogadores variavam de 50 mil a meio milhão de reais. A sede da empresa que realiza as apostas fica em São Paulo. No local, há uma casa. Ninguém atende nos telefones que constam como sendo da empresa. Nenhum jogador foi preso. Um atleta do Atlético Goianiense, que chegou a se envolver no esquema, aceitou colaborar com as investigações e passou a ser testemunha do caso. Isso é um benefício legal porque ele não participa de nenhuma organização criminosa, ele não está em nenhum núcleo criminoso de lavagem de dinheiro. Então, por conta disso, a defesa propôs ao Ministério Público e foi aceito esse acordo de não persecução penal. E por conta disso, ele deixa de ser denunciado e se torna uma testemunha desse processo. Procuramos os jogadores envolvidos depois que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás. Em nota, a defesa do zagueiro da Chapecoense, Vitor Ramos, negou as acusações. Os outros jogadores não se pronunciaram. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu hoje abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso. A CBF disse que colabora com a investigação e que não irá suspender o campeonato brasileiro. Três pessoas estão presas em São Paulo, entre elas o chefe do grupo criminoso. A defesa de Bruno Lopes não se pronunciou. A Justiça pediu a transferência dos presos para Goiânia, onde se concentram as investigações.